Oi? Juninho, esse negócio aqui tá funcionando? Tá sim, vó. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a dona Ed. Mas eu não sou dessas veinhas que ficam pedindo biscoito na internet, não, viu? Eu vim aqui pra falar sobre uma coisa séria. Pare de ficar shippando vasilha de água parada com a dengue aí, bebê. Eu aposto que até tem mais mosquito no seu quintal do que contatinho na sua agenda, hein? Rapidinho, você dá uma geral na sua casa e se livra de qualquer possível foco do mosquito. Então anda, vai dar uma geral na sua casa, no seu quintal, no seu bairro. E olha, não é querer dar spoiler, não. É spoiler, vó. Você sabe o final do filme quando um não cuida do outro, né? E pra maiores dicas e informações que eu tô preparando sobre a dengue, acesse o link e as redes sociais. Vamos fazer um mutirão e cancelar essa dengue de vez. Governo de Mato Grosso.